Quase no topo do monte de São Félix, em Laúdos, o monumento fica debruçado sobre a escadaria do santuário e a apontar para o horizonte. É um retrato da partida da família de Manuel Gesteira para o Brasil em 1954, mas é também a imagem dos milhares de portugueses, de outros portugueses que emigraram por esse mundo fora. É curioso que no dia em que fizemos estas imagens, encontramos dois casais junto ao monumento, onde uma das pessoas em francês explicava como essa imagem lhe parecia a partida dos pais para a França. Claro que contámos tudo o que sabíamos sobre o benfeitor Manuel Gesteira e a importância que teve para a recuperação deste belo monte de São Félix, em Laúdos. Música 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 O homem sonha, a obra nasce e fica para a memória de todos. Música